Fala aí, jovens de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de Swift Thieves, mano! É! No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o chefão da franquia Xbox, da marca Xbox, o Phil Spencer. Ele deu uma entrevista para o site de notícias Kotaku e lá ele falou sobre Swift Thieves e falaram sobre a Rare, que é a desenvolvedora do Swift Thieves. E o que ele fala tem interferência direta com o nosso futuro e com o futuro desse Swift Thieves e com tudo que vai vir pela frente em Swift Thieves. Então se essa questão te interessa, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa, jovens! Vamos que vamos! Bom, jovens, é o seguinte, o Phil Spencer deu uma entrevista ao site Kotaku aqui, tá? A entrevista dele aqui, onde ele aborda vários temas, a entrevista é gigantesca, não foi sobre o Swift Thieves ou sobre a Rare em específico. Só que o site, ele fez uma entrevista gigantesca com eles, uma excelente entrevista e dentro dessa entrevista ele pegou vários fatores, abordaram vários fatores e um dos fatores que abordaram foram o jogo Banzo Kazooie e Conker, que são jogos muito pedidos por fãs do Xbox, muito pedidos por fãs antigos da marca da franquia Xbox. O Banzo Kazooie e Conker, que são franquias, as duas, da Rare, que é desenvolvedora do Swift Thieves, beleza? Então, o que que acontece? Ele deu uma palavra a respeito sobre o que que é, se vai ter um Conker, se vai ter um Banzo Kazooie no futuro do Xbox. O Phil Spencer deu a seguinte declaração. Sobre a Rare poder fazer mais com alguns de seus personagens clássicos, como o Banzo Kazooie e Conker, deixo isso para os estúdios, em termos de coisas que eles querem trabalhar, disse ele. Tenho muito respeito pela Rare, o trabalho que eles realizam. Eles gostam de construir coisas novas, viram um sucesso com o Swift Thieves. Ou seja, se o Phil Spencer, o grande chefão da marca Xbox, reconhece que o Swift Thieves é um sucesso. O que ele se refere a coisas novas e viram sucesso com o Swift Thieves, é porque antes do Swift Thieves não tinha nenhum jogo que se parecesse com esse universo pirata, que você tinha uma liberdade tão grande que você tem dentro do Swift Thieves, e fazendo as coisas que a gente faz em Swift Thieves. É claro que o mais do mesmo enjoa. Eles não mudaram muito as coisas, eles não fizeram coisas diferenciadas depois que criaram. Então a gente acaba, de certa forma, é claro que enjoando um pouquinho. Mas, tenhamos que reconhecer, venhamos e convenhamos. Swift Thieves é um sucesso, como o próprio Phil Spencer fala. Pô, se o cara tem acesso a números, vamos lá, né gente? Se o cara está falando que é um sucesso, porque é um sucesso, pô. Se o dono da bola fala que é um sucesso, porque é um sucesso. Mas assim, ele se refere à questão de criativa do Swift Thieves, que na época é um negócio totalmente novo. Acho que eles estão muito animados com o Everend, mas também a resposta de Battletoads foi boa. E acho que Dallas, um estúdio parceiro, fez um bom trabalho com o jogo. Então, eu acho que sempre é um equilíbrio. Minha caixa de entrada está cheia de... Deixe estúdios fazer novos games, enfim, né? A propriedade intelectual é quando o cara não pode colocar o que... Isso ainda está sobre direitos autorais e sobre NDA. Então, ele não pode colocar o que seria essa palavra. Digamos que deixe cada estúdio fazer uma nova... Uma nova IP, um novo jogo. E também, porque você trouxe de volta o Crimson Quise e o Blinks, que são jogos antigos de Xbox, que são bem bacanas. Bom, enfim, vamos explicar o que ele falou aqui quando ele fala de Everend. Everend é uma franquia nova da Rare, que é um jogo novo que vai sair para o Xbox Series X e Xbox Series S. Também deve sair para o Xbox One também. Mas ele é um jogo novo da Rare, uma franquia nova de exploração de ambientes, com uma história super bacana. Um jogo muito interessante. E o que eles estão falando aqui é que eles estão trabalhando duro em Everend. Nós somos da aliança afiliada, a gente vê que os caras lá estão trabalhando e eles estão dando menos atenção, no caso, para a comunidade de criadores de conteúdo por estar engajados em outros trabalhos. Olha só que interessante. Mas também a resposta de Battle Tools foi boa. Eu acho que o Dallas... O Dallas é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. O Dallas foi o estúdio que desenvolveu, que recriou o Battle Tools. O Battle Tools, inicialmente, ele é da Rare. Ele foi feito pela Rare. Só que aí a Rare terceirizou o trabalho e deu para o Dallas desenvolver esse jogo. Então, ele falou que fez um ex-trabalho e tal, que ele gostou muito da resposta pelo Battle Tools. Ou seja, ele deixa aqui claro que o Banzu que a Rare sinta-se à vontade ou para fazer, para a Rare meter a mão e fazer o Banzu-Kazooie e fazer o Conker, ou ela terceirizar o Banzu-Kazooie e o Conker para outras empresas estarem fazendo, assim como eles fizeram com o Battle Tools. O que isso tem a ver com o Soft Thieves, Caixa? O que isso tem em relação com o Soft Thieves? Tem em relação que, cada vez mais, a Rare está desenvolvendo jogos muito bons. E, por exemplo, o Everend, por exemplo, o Battle Tools. Isso faz com que o tempo e o pessoal da Rare esteja extremamente envolvido e não tenha uma atenção especial para a Soft Thieves. É por isso que a gente está, nem a minha opinião, num vale seco de conteúdo de Soft Thieves. A última coisa grande que eles fizeram, teve duas coisas bacanas que eles fizeram. A última coisa grande que eles fizeram foi ter alterado totalmente o layout da Home e do site do Soft Thieves. Está totalmente alterado, com efeitos em 3D, os efeitos se movem em camadas, cada camada se move no seu tempo. Isso deu um trabalhinho, sim, deu um trabalhinho para quem é desenvolvedor de programação de site, enfim. Isso não é algo que colocaria a empresa inteira em curso e em trabalho. Só que tem uma outra coisa aqui que a Rare fez e que o Phil Spencer reconhece como algo sensacional e que botou como regra para todas as outras empresas fazerem. Mencionei a Space aqui, a Rare, de propriedade da Microsoft, reduziu recentemente o tamanho de instalação do jogo de pirata Soft Thieves e diminuiu o tamanho do exclusivo do Xbox em cerca de 20 GB. Ou seja, a Rare otimizou o Soft Thieves e ele está 20 GB mais leve. O tamanho que você falou da Rare fez é uma daquelas coisas que continuaremos a empurrar para a nossa própria equipe com os parceiros para garantir que estaremos respeitando o espaço do SSD ou do disco dos usuários, disse Spencer. Ou seja, a Rare ter feito uma otimização no Soft Thieves e diminuído o tamanho dele em 20 GB fez com que o Soft Thieves, o Phil Spencer gostou muito disso e colocou como uma certa regra agora para a galera. Ou seja, a galera da Rare está trabalhando demais em outras coisas além simplesmente das atualizações de Soft Thieves e isso é claro que pega diretamente no conteúdo, na quantidade de conteúdo, na qualidade de conteúdo que nós recebemos. Não é à toa que essa atualização foi empurrada para o final do mês justamente para coincidir um pouco com a nota de Halloween. Eu creio que a Rare teria que ter avisado bem no início do mês a gente que é usuário, a gente que joga Soft Thieves e ter falado ó gente, a atualização vai ser lá perto do Halloween, vai ser no final do mês. Ela simplesmente não avisa o nada, não falou nada, nem com os criadores de conteúdos oficiais e nem com ninguém e simplesmente foi jogando essa atualização para trás. Um negócio que foi muito triste, muita gente deixa de jogar Soft Thieves nesses períodos por conta de falta de conteúdo. Então eu acho que a Rare está, entre aspas, sobrecarregada com a quantidade de conteúdo que ela está fazendo devido a esse volume de trabalho. Tanto que ela pegou com o Battle Toads, quanto pegou com o Everind. E agora que esses jogos estão, sim, o Everind reto, afinal o Battle Toads já foi lançado. Acho que vai sobrar um pouquinho de tempo para a Rare dar uma atenção especial para os Soft Thieves se eles não enganjarem de cabeça no Banzo Kazooie, né? Então agora o que a gente pode fazer é simplesmente esperar e torcer para que a Rare ela não se sobrecarregue de trabalho e deixe o Soft Thieves para trás. Eu creio que não, porque esse jovem que vocês estão vendo na tela aqui ele não vai deixar a Rare abandonar o Soft Thieves porque o Soft Thieves gera muito dinheiro para a Microsoft. É por isso que o Phil Spencer fala que o Soft Thieves é um sucesso. Então se você está preocupado com o conteúdo do Soft Thieves, não fique preocupado. Esse cara aqui que está com o seu dedo indicador apontando para cima, não é à toa. Esse vídeo aqui foi no dia que ele anunciou o Xbox Series X. Olha quem está aqui, o Xbox Series S. E ninguém viu na prateleira dele, mas beleza. Esse cara aqui com certeza não vai deixar o Soft Thieves morrer. Porque a quantidade de dinheiro que a Microsoft e que esse cara aqui ajuda a Microsoft a ganhar por conta do Soft Thieves não está no GB. Então eu tenho certeza que o Soft Thieves não vai morrer. Não é à toa que eles colocaram aqui que foi o melhor jogo de desenvolvimento em 2019 e os 15 milhões de jogadores até hoje. Então fique tranquilo. Se o conteúdo do Soft Thieves vai acontecer, vai enrolar. É só vocês terem paciência. Quem tiver paciência, quem quiser saber do tudo que vai acontecer e tudo que acontece em Soft Thieves, é só vir aqui no canal para saber todas as notícias e todas as atualizações. Tudo de Soft Thieves que você queira saber vai sair aqui no canal sempre. Tamo junto, jovens. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique em uns playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.